Fala americano, beleza? Vou dar um rolê comigo aí que nós vamos ter que resolver um pepino. Sabe qual pepino? Fazer um teste de covid para viajar, para fazer essa viagem nos Estados Unidos que eu estou indo amanhã. Hoje é quarta-feira, para quem está assistindo lá no futuro, e eu estou indo amanhã. E um dos requerimentos da viagem, cara, é exatamente um teste de covid. Olha que loucura isso aí, mano. Um teste de covid feito 24 horas antes da viagem. Só que aí, cara, você vai nas companhias aéreas, eu estou voando pela American Airlines, o voo internacional. Mas o voo doméstico é pela Gol. Então eu saio de Chapecó pela Gol, voo até Guarulhos, Guarulhos eu pego um voo no sentido Miami, em Miami eu pego outro voo no sentido Nova Orleans. Tudo pela American Airlines. E aí é o seguinte, um dos requerimentos é que você faça um teste de covid antes do voo. Só que eles não sabem dizer se é antes do voo internacional, que é o voo que sai de Guarulhos, ou antes do voo que eu pego em Chapecó, que seria o primeiro voo da pernada, né? E aí, cara, os caras da companhia aérea não sabem. Os caras simplesmente não sabem. E aí o teste de covid tem que ser aquele teste PCR, cara, que é aquele onde, opa, uma toca atravessando na frente. Mas agora, por que que não tá gelando o ar? Tava aberto o vidro ali. Então, assim, teste PCR, tá? Não pode ser teste rápido, não pode ser aquele que furar o dedinho. Tem que ser aquele que o cara enfia um cotonete dentro do seu cérebro. Vocês vão ver, vou mostrar pra vocês aí. Que é o início, hoje é o vídeo 1 da viagem dos Estados Unidos, mas estão aqui no Brasil de Araque ainda. Tem muita coisa pra acontecer pela frente. Cara, pavor de viagem internacional. Pavor, pavor. Já fui e voltei pros Estados Unidos umas 15 vezes, eu acho, no mínimo. Talvez até mais. Por conta da minha filha, né, que mora lá. E tem dois anos que eu não vou, né? Falei num vídeo passado aí, por conta dessa pandemia. Mas eu tenho pavor de viagem internacional, cara, porque o trâmite é muito dolorido, cara. O cara, porra, faz entrevista com os caras na entrada, os caras te olhando com aquela cara de... Ah, chegou o brasileiro, vai querer ficar no nosso país pra sempre. Não quero, porra. Sou americano de Araque, porra. Muito melhor estar no Brasil de Araque. Pelo menos aqui a gente fala a língua da gente. Tem os amigos, tem a galera. Bom, vamos lá fazer esse teste lá. Cumprir esses requerimentos aí, como parte da aventura. Bora lá. Daniel, vai viajar pra onde? Vou pros Estados Unidos. Precisa inglês e português? Se tivesse inglês era bom. Perfeito. A gente percou. Vocês mandam hoje ainda por e-mail? Então, o teste ele leva até 24 horas. A partir da meia-noite começa a liberar os resultados. Tá. Quando tu viaja. Meu avô é às 11 da manhã, né? Ah, não, perfeito. Se a gente ficar atento, né? Sim. Como ele começa a liberar a partir da meia-noite, a demanda tá bem grande. Então o sistema tá um pouco mais lento. Tem pessoas recebendo às 3, às 6. Ele vem por e-mail ou tem algum login pra gente fazer? Na verdade, não. Eu vou cadastrar o teu WhatsApp. Tá, beleza. Isso. 9-8-5-0-5-11-50. Isso, isso aí. Tá, e o teu e-mail? É Daniel... Albini, tudo junto. Albini, rouba a janela. Só que Albini com Y, né? Ah, é Albini com Y. É, parece Daniel lá, né? Mas é Daniel Albini. Sim, sim, perfeito. Leite, aí o que acontece? Alguns pacientes nossos estão alegando que às vezes não recebem. Nós estamos monitorando, ainda mais quando é viagem. Eu já vou dar uma observação ali. Amanhã de manhã, 8 horas, 8 de fofinho. Nós vamos ter mandado uma mensagem. Me recebeu, sim. Se não recebeu, a gente tem vinho em pedaço pelo WhatsApp. Tá bom. Caso tu queira impresso e quiser passar aqui, a gente tem que fazer impressão. Eu abri-me em casa, entendeu? Só precisa ver o arquivo mesmo. É, então. Torcer pra não dar positivo. A gente ainda sabe, né, cara? Você tá com algum sintoma? Não, não tem nada. Eu tô fazendo porque é o protocolo da viagem. Sim, sim, mas tranquilo, então. Já fez de teste artístico? Fiz uma vez. Ano passado, em 2020, eu acho. Tá. Ele é um pouco desagradável, sabe? Mas o que que acontece? Como tu não tem sintomas, tu não vai sentir dor. Porque eu sempre digo agora, nessa época, o vínico, esse tempo tá muito seco. Ou a gente tá naquele ar quente lá fora, ou no ar condicionado aqui dentro. Então a mucosa tá um pouco recicada. Então tu sente uma leve ardência pra eu introduzir o fotonete, tá? Pedi que tu baixe a máscara. E pode adicionar levemente. Tudo bem? Com licença. Agora. A intenção não é fazer sofrer, tá? Eu costumo dizer que o teste é pior que... Pra quem tá vacinado, o teste é pior que o Covid. É, eu vou ter que ser que sim. Bah, pesada. Eu vou te falar, cara. Nossa senhora. Fazer esses anos do Covid, eu acho que é pior que o Covid. O negócio é feio. Tá ardendo tudo. Mas vamos que vamos, né? Agora, cara, é torcer pra não dar positivo essa merda. Porque só embarca com resultado negativo, né, cara? Aí você imagina, uma companhia aérea pede o teste, a outra também. E os caras não se comunicam, né? Não sabem o horário que tem que fazer. Porque é 24 horas antes do voo. Eu fiz agora, são 1h45 da tarde, exatamente. Pô, o trânsito tá louco aqui na cidade hoje, né? Pera aí, deixa eu dar um... Aí. Esse cara não arreda o pé também. Vai, tira. Vem, vai. 1h45 da tarde, ou seja, o meu primeiro voo é às 11 da manhã. Amanhã, quinta-feira, hoje é quarta, né, como eu falei pros sextos. Amanhã, quinta-feira, às 11 da manhã, saindo do Chapecó pra Guarulhos. Ou seja, se eu fiz a 1h30, 1h30, 1h45, 1h45 da tarde dá 24 horas, né? Então, esse teste tá válido pra pegar o primeiro voo da manhã, que é às 11, né? Só que, essa informação que a companhia aérea não soube passar, que é o seguinte. O meu próximo voo é às 11h30 da noite, ou seja, esse teste que eu fiz a 1h45 da tarde, ele expira a 1h45 da tarde. Ele não serve pro voo de 11h30 da noite. E a minha pergunta pra eles foi bem simples. Qual que foi a pergunta? O teste que eu fizer pro primeiro voo da manhã, ele vai ali pro voo da noite? Eles não souberam falar. Eu falei, qual que é a alternativa? O cara faz um teste antes de viajar, entra no avião 11h da manhã, chega no aeroporto pra esperar um outro, o segundo voo, que seria uma conexão, às 11h da noite, o teste expira a 1h45 da tarde. Vai fazer o teste aonde? Aí descobri que tem um laboratório dentro do aeroporto de Guarulhos, que cobre 350 reais pra fazer uma pôr... Os caras conseguiram fazer um negócio com essa pôr de teste de Covid, mano. Não tô falando que não tem que existir, eu acho que tem que ter. É protocolo de segurança, é protocolo de companhia aérea. Principalmente o avião que é um ambiente fechado e você tá reciclando o ar ali, então o risco de contaminação é altíssimo, né? Por isso que tá tendo uma crise muito grande aérea, principalmente com o afastamento de profissionais da aviação, né? Pilotos, comissários de bordo, engenheiros de voo, todos sendo afastados aí por Covid. Por quê? Porque é um ambiente nosso pra Covid. Agora, as regras... As regras deveriam ser mais bem explicadas, né, cara? Você não pode simplesmente trabalhar no companhia aérea. Eu passei no balcão da companhia aérea lá no aeroporto, ontem, que foi terça-feira, com o pessoal da Gol. Então eu vou deixar uma reclamação pra Gol aí. E a pessoa não saber qual é o protocolo, aí eu vou te falar, meu mano. É o fio da picada, né? Vamos falar a verdade, né, cara? Nós precisamos profissionalizar as informações no nosso Brasil. Não é possível, cara, que a gente consiga tocar um país com um nível de despreparo das pessoas desse tamanho, né, cara? Que você tá passando, tá? Na duela. Não sei se não tomei multa, né? Então, assim, essa é a situação, tá? Então, primeiro dia de viagem, pré-viagem, vamos dizer assim, no Brasil, tem coisa pra caramba pra acontecer ainda, né? Vamos ver aonde vamos chegar. Todas as viagens que eu fiz até hoje nos Estados Unidos, eu passei perrengue pra caramba pra chegar no lugar que eu ia chegar. Não foi fácil, não foi brincadeira, vou fazer uma coisa que não deve, que passar dentro do posto pra sair do semáforo. Deu certo, deu. Então, vamos embora. Tranquilo. Daqui a pouco eu volto. Fala, pesada, beleza? Tô aqui no aeroporto de Guarulhos. Já começou as tretas, né? Cês viram no vídeo passado e contei pro cês o negócio do teste Covid pra viajar. Então, a ideia é a seguinte, o teste Covid tinha que fazer 24 horas antes do voo, né? Mas antes do primeiro voo de Chapecó ou antes do voo daqui de internacional? Como eu descobri agora? Tô no terminal 3, vim de fora, fumar um cigarrinho, que ninguém encerra, né? Vou entrar de novo agora, falar pro pessoal da América Airlines. E vou ver se não vai ter problema com isso aí. Vou biar. Não sei, isso vai rolar. Você tem que fazer outro teste aqui. Mais uma fotonetada no nariz aí. Vamos ver. Chapecó ou a gente volta aí pra falar. Sala VIP da Mastercard. Consegui um cartão black. Fala baixo pra ninguém ver eu falando nem filmando. Bora.